Oi, estamos aqui na casa Raíssa Vamos começar, vamos fazer nosso toque Vai, vai, vai Vai, vai, ó Gable Rosca Vem cagar o pau no vídeo Ó, como é o que? O Marroquinha O Marroquinha É linda É linda É linda Tô achando o que? Linda Mulher também pensava, cara Roberta É, viu meu toque? Vai lá os toques Vai lá os toques Uou, linda Você é a fonte Da minha inspiração Agora sou numa boa Feliz, tranquilão Pra você aqui agora Eu canto essa canção Tudo começou estranho Sem querer, não sabia, queria Tô longe com você Não consegui me imaginar Nossa história assim Aconteceu e hoje estou feliz Passar o tempo ao seu lado É o que me deixa feliz Viver com você Olha, olha, olha É a primeira vez É a primeira vez Gabriel com ciúmes Deixa eu filmar E nunca se esqueça Meu coração é todo seu Eu piro minha cabeça Antes de dormir Eu penso na gente A tarde toda agarrada E se eu não sai da minha merceia É o que a gente tá É roubo E não se toque a roubo É realmente apaixonado O ciúmes de você É para a tarde que eu gosto Eu tenho ciúmes É o que eu gosto Nosso relacionamento é de plena confiança Confio em você É verdade toda a distância Espera o tempo que for Pra te ter um dia Por favor É você E não é o alimento Nenhum homem faz Sem ti também Eu te amo de verdade Raíssa eu te amo Gabriel é cor Gabriel é cor Só se for de novo Marina eu te amo Marina eu te amo Marina eu te amo Priscila eu te amo também Eu te amo E eu te amo O Valmin O Valmin O Valmin eu te odeio